E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês mano Aqui no canal da The Hornet é o seguinte rapaziada Hoje estamos trocando aqui o sapatinho mano da Land Rover E bom rapaziada, antes de começar esse videozão, quero falar pra vocês da Coloriz Mano, a Coloriz é um site onde você pode jogar e fazer uma renda extra direto aí do seu celular rapaziada Seguinte mano, vem comigo que eu vou explicar pra vocês como que funciona pra você ganhar um dinheiro Seguinte mano, o primeiro link na descrição do vídeo já vai tá mano o link da Coloriz É só clicar lá, já vai aparecer um painel pra você fazer o seu cadastro, é bem rapidinho Você vai colocar o seu número de celular, vai chegar um SMS no seu celular Você vai criar uma senha bem segura e gente, já tá criada a sua conta, tá ligado? Depois disso você vai vir aqui em Minhas, vai vir em Carteira, Carregar e você vai fazer o seu depósito Se for o seu primeiro depósito você vai ganhar um bônus que eu vou falar no final desse vídeo É muito rapidinho, é só você clicar aqui no Speed Picks e o valor mínimo pra você colocar é 10 reais Assim que você colocar o seu dinheiro, partiu pro jogo Eu tô com 4 mil reais na minha banca de hoje E velho, eu vou ensinar a vocês como que analisa o gráfico pra você fazer um grande jogo Seguinte, vem comigo Ó, e analisando o gráfico aqui, como eu tô vendo que tá caindo muito vermelho Eu vou ir no verde, rapaziada, eu vou no verde 500 reais E bora, rapaziada E explicando pra vocês, tem a cor verde, tem a cor violeta e a cor vermelha Então tem essas três cores pra você fazer a sua aposta, tá ligado? Então como caiu muito vermelho aqui no gráfico, eu joguei o meu dinheiro no verde Mano, tomara que caia verde que não vai levar 500 reais pra casa Em 3, 2, 1, é agora, rapaziada, até tem que cair verde, mas tem que cair verde, rapaziada Verde, 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 bora, 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 verde Chama, rapaziada, é quentinho Mano, ufa, mano, levamos o quentão pra casa E agora vamos mais uma, mais uma que eu quero fechar essa banca aqui com 5 mil reais, rapaziada Eu vou no verde de novo, véi, só que agora eu vou ir 600 reais, véi 600, pra mim conseguir 5 mil reais, véi, tá, tá, deles Rapaziadinha, chegou o grande momento em 3, 2, 1, vai revelar a cor premiada aqui agora Tem que ser verde pra gente levar 600 reais pra banca Verde, rapaziada, chama, mano E lembrando que quando cai verde com violeta, o valor é cortado no meio, tá ligado? Então em vez de eu ganhar duas vezes, eu ganho uma vez só Porque eu também não apossei na cor violeta Mas o bom que a gente não perdeu e ainda acabou de levar pra casa Mano, olha aqui, eu tô com quase 5 mil reais aqui na minha banca, rapaziada Cê tá doido? Bom, rapaziada, agora eu vou no vermelho E eu vou colocar aqui, ó Mil... Ai, véi, eu vou colocar 1.500 Coloquei 1.500 reais agora, rapaziada E, mano, se eu ganhar, eu vou ter muita grana, meu parceiro E agora, rapaziada, em 5, 4, 3, 2, 1 Mano, tem que vir vermelho Agora chama, chama, meu parceiro Chama Vermelho, rapaziada E fechei a banca com 5.700 reais Mano, top demais Bom, gente, terminei minha banca com 5.700 reais E é o seguinte, pra retirar esse dinheiro é muito rápido e muito fácil Você vem aqui em retirada Você vai colocar o valor que você quer retirar E na minha banca de 5.700 reais Eu vou tirar 2.000 reais E vai cair daqui 5 minutinhos É muito rápido É só você colocar aqui o seu banco Os seus dados pessoais Colocar a sua senha Aí, ó, já foi concluído Agora, na minha banca, eu tenho 3.700 reais E aqui está o comprovante que caiu na minha conta De 1.960 Tem uns 40 reais aí de taxinha do banco e tudo mais Mas, mano, rapidinho aqui agora Eu levei mais de 1.500 reais pra casa E lembra aquele bônus que eu falei pra vocês no começo do vídeo? Você que se cadastrar agora, mano Usando esse link aqui Você vai ganhar um bônus de boas-vindas De um valor aleatório Então você vai fazer o cadastro Vai colocar o seu primeiro depósito E aí sim, você vai ganhar um valor aleatório Como se fosse uma boas-vindas da Coloris pra você Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E, mano, bora fazer uma renda extra direto do seu celular aí Mano, o dia do novo Georgia, né, mano? O dia do novo Georgia, né, mano? O dia do feino menino Velho do céu Esse Georgia vai sair caro Velho É o seguinte, gente Aqui no meu carro, rapaziada Tá com essas rodas 20 original do carro E eu acabei de comprar essa Land Rover aqui, mano No T-Car E já estou trocando as rodas dele agora, mano Eu nem andei no carro, praticamente E já estou trocando as rodas Por quê? Leo, você é doido Você já acabou de comprar o carro Nem andou com o carro Mano É meu sonho, velho Eu queria uma Land Rover com rodão e rebaixada Se eu já conseguir colocar os rodão hoje Mano, meu sonho já está ficando mais perto de terminar, tá ligado? Mano, depois eu vou rebaixar ele ainda Vai ficar brabo, hein? Já vai ficar com a cara do pai Mano, olha aqui, rapaziada No vídeo anterior também Dúvida em colocar essa roda aqui Ou essa outra aqui, rapaziada Eu escolhi essa roda E aí, Coronado? Você gostou também? Brabíssimo Mas eu escolhi essa aí também Nossa, essa aqui ficou nervosa Essa aqui, rapaziada Tem esse logo gravitacional aqui Que na hora que roda Ele não sai do lugar, tá ligado? É bem louco É, eu também Na hora que ele montar, né? Vai vir É mesmo E também eu já estou colocando Quatro par de pneu novinho no carro Ou seja, mano Vai trocar tudo Vai ficar tudo bonitinho Chegando lá em Londrina Eu quero pintar essa pinça de freio aqui Para deixar toda essa parte Bonitinha, pintadinha E mano Vamos agilizar esse carro Porque esse carro aqui vai ser brabíssimo, velho Mano, acabei de comprar o carro Até o Luan está aí, mano Alguém já fez isso? Comprou um carro E já veio trocar as rodas aqui? Nunca? Pelo menos eu não vendi para ninguém assim Mano Alguém já veio? Saiu do TK e já veio trocar? Já veio Mano Eu nem andei com o carro Mano Eu saí do TK e já vim trocar as rodas, velho Tá ligado que o cara é... Né? Diferenciado, eu ia falar Mano do céu Olha Pneusada novinho, ó Que chama Na grossura desse pneu Nossa, drabíssima, velho Aí rapaziada Essa aqui é pneu usada Que eu vou colocar no carro Chama, bichuda, fi Mano Novinho, novinho, novinho Olha Tem até os cabelinhos Quando compra a bike nova Mano Chique Chique demais, velho Olha como o cara vai Aí rapaziada Olha as rodas Novinha Na caixa Mano Olha isso, mano Que que é isso, velho Mano do céu Chama Olha isso, velho Novinha, novinha Na caixa, gente Diretamente na caixa Olha esse negócio rodando Como que bonito Vou falar uma coisa pra você, hein Essa roda vai ser diferenciada, velho Mano, tô louco pra ver Todas elas montadinhas Bonitinhas Tchau, tchau É, rapaziadinha Mano Rodas colocada E ficou incrível, mano Juro pra vocês Olha só essas rodas aqui, velho Coronado Entra dentro do carro E dá uma réia E vai pra frente Vai pra frente Vai pra trás Só pra rapaziada ver Mano, juro Ficou nervosa Para, Léo Nossa, mano Gravíssima De verdade, velho Olha isso aqui, rapaziada Mano Deu muita, muita diferença E olha andando pra vocês verem, rapaziada Olha andando, rapaziada Tipo Nem se mexe, ó Você tá doido Agora vai pra frente, Coronado Olha isso Imagina isso aqui andando, tipo Rapidão na estrada Tipo Mano Coronado do céu Ficou bonito, hein, mano Ficou muito massa, velho Juro, juro, juro Você tá maluco, velho Acho que ornou certinho com o carro Ô, vamos lá Que aí eu vou mostrar pro Chris ainda hoje Mano, eu tô acreditando, velho Olha isso Mano, esse carro ficou incrível, velho Você tá maluco Bora Mano, eu vou te deixar aí Eu vou embora só com o meu carro Eita, eu vou ficar com a sua câmera Então, eu vou vender e comprar as rodas Fela da puta Deixou mesmo Viado, ficou louco de fora, hein Mano, ficou bonito Tem que ver de fora andando mesmo Ah, mas aí você vai querer dirigir meu carro Eu não vou deixar você dirigir meu carro Ah, então vai dirigir Que eu vou dormindo Daqui em Londrina Gostoso Mano, de verdade mesmo Eu tô louco pra ver esse carro passando Esse carro é rebaixado, tá ligado Depois eu vou meter uma suspensão a ar nele Vou rebaixar o bichão E mano, não vejo a hora disso Colocar som no carro Ficou da hora, né, mano Eu comprei o carro hoje, mano Já coloquei roda Mano, eu tô muito empolgado com esse carro, rapaziada Vocês não tem noção E esse aqui realmente é o primeiro rolê Com o meu carro novo, rapaziada Porque, tipo, eu andei com o carro Eu comprei no T-Car E já vim pra cá colocar as rodas E agora já ficou de noite Mano, vamos ir pra Londrina agora Com esse carro de pneusada nova Roda nova E vamos testar o carro, mano Acelerar Rapaziadinha, cheguei aqui na casa do Cris E olha o meninão lá Tá esperando eu parar o carro na garagem dele Olha isso, meu lindo Cheguei, mano Olha essa roda Gostou? Fechei na cara dele Fechei na cara dele O Marbeu tá falando Gostou, nego? Mano, deixa eu descer Mano, tô acabando o celular agora, rapaziada Minha bateria acabou Cris Leão E aí, mano Falei que ia comprar um carro Nossa, que nave, mano Comprei um Transformers Mano, eu comprei Mano, e a roda eu coloquei hoje, mano Olha isso Nossa, muito, mano Gostou? Muito Você adotou Nervoso, né? O vermelho é diferente Mano, é um vermelho Cor de sangue, sabe? Vermelho É o vermelho, pô É o vermelho, cor de coração É o vermelho, cor de coração Cor de vermelho, sabe? É o vermelhão? É o vermelho cheiro ou o vermelho? É, vermelho, vermelho Você tá ligado? Ó, olha essa garagem aqui, mano Land Rover, TT na frente Mano, essas rodas, rapaziada Combinam muito Juro É que o Cris ainda não tinha visto o carro Mas eu coloquei essas rodas agora Pegou ele e trocou a roda já Isso, mano Eu comprei o carro no PK Pôr na loja de baixo e troquei a roda E aí já era Aí, vim pra casa Mano do céu Deixa eu colocar na angular aqui Olha esse carro, rapaziada do céu Ficou muito, muito, muito lindo mesmo Você tá maluco? Eu tô apaixonado É o menininho aqui Tá apaixonado pelo carro que ele comprou aqui Mano Juro, gostou dele? Muito, mano, muito Você acha que os moleques lá em Londrina vai curtir? Nossa, vão amar Pô, até isso aqui eu achei diferente Não é comum, né? Ah, não sei Essa partezinha aqui Não sei Eu acho que essa daí é É comum de lá de roda Todas as vezes eu fiquei É? Não tinha visto, mas foco É tipo assim Você vai parar pra reparar Você vai achar um monte de detalhes É, então Mano, esse carro aqui Imagina a hora que eu colocar a suspensão ar, né? Ele dá uma baixadinha Vou Nossa Nossa, vou colocar a suspensão Vou abaixar ela E vai ficar brabíssima Top demais Véi, então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Dessas rodas aqui Já deixe muito like Deixe muito like de verdade Deixe nos comentários aí Se você gostou ou não Demorou? E é isso, mano Se você não gostou Deixa eu ver Eu já comprei Valeu, mano Mano, então é isso O próximo video, Coronado Vai ser mais inútil Embora? Embora? Não, não Você dirigindo Eu vou dormindo Gente do céu Comprei o carro hoje Troquei as rodas hoje E a gente vai embora hoje Mas primeiro Ela vai fumar uma arguinha Na casa do Cris, né? Não tem como ir embora Se embora, né? Ah, o óculos do Thiago Tá aqui, mano Mano, tem mais coisas de vocês aí Tá cheio de coisa Nossa, tá cheio de coisa O chinelo O chinelo tá dentro da bolsa Que não é forro Tá Esse chinelo tá dentro da bolsa? Não, o outro chinelo dele Ah, tem que ir pra bolsa aqui É que tava um pé no seu carro E um pé dentro da bolsa Ah Tá, eu vou pegar Esse tênis é seu? Ah, o trem que a gente viu Pra comprar lá na loja É verdade, a gente viu Tem que ter um igualzinho Ainda bem que ela não comprou Tá o narco Aí o narco Ô Cris, você quer quanto Nessa blusa aqui? Como? Ou você quer me dar De presente de aniversário Que eu comprei um carro? Tá bom A gente foi de aniversário Que ele comprou um carro É, mano Você quer me dar essa blusa? Mano, eu fui no rolê É de vermelho Nem combina com a cor no carro Olô, combina muito Segura aqui, Renato Deixa eu mostrar pra ele aqui Rapidinho como combina Nossa, mano Essa blusa não é nem caro Eu não sei, Cris Mano, olha como que Tipo, ó Vou mostrar pra você Mano, combinou certinho Com o meu tênis, mano Nossa, é verdade Nossa, Cris Ah, Cris Mano, eu gosto Eu não uso ela Com o tênis Igual o seu receio, né? Não Olha, eu posso fazer uma coisa Ah Esse aviso aqui é do Thiago Eu só peguei essa blusa Por causa do senhor Você não quer Fazer uma negociação Com essa blusa? Então vamos negociar Vamos ver Quanto? Não, eu vou pegar a tua mala lá Eu vou escolher uma festa de roupa tua Vou ficar pra mim E te dou essa Demorou Tem uma coisa lusada Quer? Ah, não Demorou Rapaziada, mano Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Vamos pegar as coisas Que já já não vai partir E é isso, mano Valeu, falou E fui Gente, o Cris me deu uma blusa, gente Com o tênis Mas eu queria comprar Quanto que eu ofereci? Não, ofereceu 800 contos Poderia vender Mas eu preferi te dar um presente Ah Seu otário Não Não Mano, essa blusa é nervosa Por que aconteceu no final do vídeo? Fala, fala Com o meu tênis verde e amarelo Ah, não Sai fora daí Seus erros Sabe o que eu fiz no final do vídeo, gente? Eu catei e tirei umas fotos brabíssimas Aí ele catou e me deu uma blusa Ah Minha chama Obrigado, Cristiano Eu vou chegar em casa Eu vou montar um rocha pra você Eu vou montar um rocha Nossa, mano Olha aí Comprei um carro Comprei uma roda Ganhei uma blusa Esquece Vambora Eu vou montar um rocha 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 Eu vou montar um rocha